Repórter da TV Piauí, Samanta Cavalca, se emociona ao relatar quando sentou na cadeira do presidente e ainda foi servida com água pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Assista ao vídeo. Que cadeira, Samanta? Essa é minha aí, a sua. Essa aqui, ele põe sente. Aí eu posso? Eu quero fazer uma foto, presidente. Ele faça. Aí eu fui meio que criança pulando. Aí corri e sentei na cadeira. Aí deu o telefone para Lisboa fazer a foto. Quando Lisboa foi fazer a foto, o presidente, para aí, para aí, para aí, que eu tive uma ideia. O que é, presidente? Traga um copo d'água aqui. Aí ele pegou o copo. Vou lhe servir. Aí. E se tem algum problema, inveja? Humildade é o nome disso. Ele sabe que ele está lá porque ele foi eleito democraticamente pelo povo. Ele está lá porque Deus o escolheu para estar nesse papel. Ele não precisa se preocupar com a cadeira. Ele não precisa se preocupar com coisa que não deve. Ele se preocupa com o que é necessário, que é o povo do Brasil. Gentileza gera gentileza. Deixa aqui nos comentários o que você acha aí dessa situação incrível e sensacional nunca vista. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. É por isso que nós temos que estar juntos. Vigilantes. Em oração e em trabalho. Contra as pessoas que querem fazer o mal à nossa pátria.